Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem usando apenas os produtinhos da Dazzle que é essa maquiagem que eu tô aqui e eu espero muito que vocês gostem do vídeo então se você quer ver como que eu fiz essa maquiagem completa usando apenas os produtinhos da Dazzle, que é uma marca da RinoD continuei assistindo Bom, então vamos começar Eu já tô com a sobrancelha preenchida e eu usei esse kit aqui da Dazzle que é o Shape & Stay corretor de sobrancelhas, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu corrijo as sobrancelhas por isso que eu já fui agilizando um pouco o vídeo, né? Por isso que eu já tô aqui com a sobrancelha preenchida Mas eu deixo o link aqui embaixo pra vocês se vocês querem ver como que eu corrijo de uma forma mais natural E agora então eu vou pra base Eu vou usar essa base aqui Ela é a Light Skin É a BB Base Eu acho que é assim que fala BB Base, não sei E aqui fala que ela tem efeito segundo a pele e a cobertura é leve, tá? Então é essa base aqui que eu vou usar hoje E a minha cor é a Médio 02 Vamos lá Eu vou aplicar com a esponjinha A minha não tá úmida Eu devia ter umedecido, mas eu não umedeci Eu pus uns três pumps aqui na minha mão, tá? E vou primeiro espalhar por todo o rosto E aí eu vou dando batidinhas pra espalhar Então é bem levinha É tipo bem base pro dia a dia mesmo Eu achei bem legal Então eu vou agora pro corretivo Esse aqui é o Cover Plus Que é um corretivo cremosinho Então ó, o corretivo eu vou aplicar aqui abaixo dos olhos Tá? Ele é um corretivo de alta cobertura Ele cobre super bem a minha olheira Cobre super bem manchinhas As pintinhas Bom, apliquei aqui o corretivo A minha pele tá bem bonita Gostei muito da base O corretivo vocês sabem que eu amo Já falei milhões de vezes pra vocês Ele tem a cobertura muito boa Bom, então como a gente tá na parte dos cremosos ainda Eu vou aplicar o iluminador Esse aqui é o Beauty Glow Iluminador Ó, ele é um iluminador bem rosado Eu vou pegar com o dedo mesmo E vou botar aqui no dorso da minha mão, tá? Que aí eu tiro bem o excesso E consigo dosar bem o tanto de iluminador Que vai pro meu rosto E aí ó, dando batidinhas E eu acho ele um iluminador bem discretinho Tá? Tipo bem dia a dia mesmo Tá vendo? Ele deixa um brilho bonito Só que discreto, nada muito chamativo Eu vou aplicar também um pouquinho dele Aqui ó, no topo do meu nariz Arco do cupido aqui E bem de levinho aqui no meu queixo, ó Bom, passei o iluminador Bem discretinho, bem bonitinho E ele é cremoso, então eu apliquei junto com os produtos cremosos E agora eu vou vir com pó Esse aqui é o Light Skin É o pó solto, toque aveludado E a minha cor é a Claro 01 Eu acho que tá um pouquinho claro pra mim E pó solto, ele é mais leve do que pó compacto Tá? Então ele vai ficar um pouco mais natural Tô pegando aqui, ó, com o pincel Dando uma chacoalhadinha Pra aplicar em todo o meu rosto Quando eu faço isso, né De colocar o produto aqui Mexer o pincel E ó, ele sai todo o produto da tampa Aí eu tiro o excesso Assim ele não concentra o pó Nos lugares específicos Onde eu coloco o pincel a primeira vez Ó, não sei se dá pra ver Mas tá bem natural Minha pele tá sequinha E não tá com aspecto de pó no meu rosto, sabe? Não tá aquele pó artificial E ele é muito fininho esse pó Então ele é muito legal E agora eu vou usar o blush Gente, eu quebrei meu blush Ele caiu no chão Aí fiquei muito triste Depois eu vou consertar ele Que dá pra consertar, né Quando você quebra o produto Então eu vou tomar muito cuidado aqui Ainda mais que ele é super pigmentado Eu já usei ele uma vez E ele é bem power Então eu vou dosar bem aqui no pincel Ah, e a cor dele é o Cherry Eu vou usar com o pincelzinho de sempre Assim, de blush mesmo Pegar um pouquinho Ups Ó, ele vem bastante pro pincel Ele é muito pigmentado Eu vou tirar o excesso aqui no meu braço E vou aplicar aqui no meu rosto Olha como ele é pigmentado Eu peguei só um pouquinho Eu tirei o excesso Tipo assim, dá super pra ver o blush Tá vendo? Então é um daqueles blushes que, tipo, dura demais Sabe? Vai durar pra sempre Porque só um pouquinho no pincel Eu já consigo espalhar bem No meu rosto Bom, então minha pele já tá preparada Eu vou vir pros olhos E eu vou usar esse quarteto aqui Que é na cor Natural Que tem essas quatro cores aqui Esse aqui é um rosado Tá opaco Tipo, bem clarinho Esse aqui é tipo marrom camurça Esse aqui é um marrom mais terra Um pouco mais forte E esse aqui é um marrom bem frio E ele é bem escuro Então eu vou usar esses dois tons aqui só Tá? Eu vou usar basicamente um pincel de esfumar E eu vou começar com o marrom terra E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel E vou esfumar um pouquinho aqui No meu cópulo, tá? Olha, tem uma cor muito bonita Eu adoro marrom quente E aí vou esfumar as bordinhas Com o pincel número 15 da Vult Ok Agora eu vou vir com o marrom frio Esse aqui escuro Com o mesmo pincel mesmo E só aqui no canto externo, tá? E eu peguei essa maquiagem de inspiração da Mirella Ela foi recentemente no programa do Fábio Porchat E eu achei a maquiagem dela muito bonita E aí eu resolvi fazer Reproduzir com esses produtinhos aqui da Dezl Aí esfumo aqui de novo Aí ficou assim, tá vendo? Só usei dois tons de marrom Super simples, super fácil Agora eu vim com o lápis marrom Que eu ganhei E aí eu vou aplicar ele aqui, ó Rente aos cílios inferiores, tá? Não vou aplicar na linha d'água Só aqui fora Até a metade Esse lápis ele é super pigmentado E agora eu vou vir com um pincel assim de cerdas curtas E eu vou usar primeiro o marrom quente E vou esfumar esse lápis marrom Que eu apliquei aqui rente aos cílios inferiores E aí eu vou vir com esse marrom um pouco mais escuro E vou esfumar ele só até a metade, tá? Dos cílios inferiores Aí pra dar uma esfumadinha Eu vou vir com um pincel lápis Bom, eu não vou aplicar nada na linha d'água, tá? Só foi mesmo rente aos cílios inferiores E se você tiver o olho um pouco mais juntinho Você pode aplicar a sombrinha bege Aqui no canto interno do olho Porque isso vai abrir o seu olhar E agora eu vou aplicar o rímel Eu não tenho rímel da marca Então eu já volto, eu vou aplicar E volto pra finalizar a maquiagem com vocês Então, ó, como eu disse Eu me inspirei na maquiagem da Mirella Mas eu me inspirei só na maquiagem dos olhos, tá? Porque agora eu vou aplicar um batom E ela tava de nude E vou aplicar um batom rosa Que é o batom que eu tenho da marca É o batom líquido mate Na cor rosa intenso Que vocês sabem que eu tô amando esse batom Tipo, vivo com ele Ó, e pro batom não ficar muito power Eu tô tirando um pouquinho do excesso dele Porque como a maquiagem dos olhos ficou bem escura Aí eu achei que não fosse combinar muito Um batom mais chamativo, né? Tá vendo que ele ficou um pouquinho mais clarinho Um pouco mais tom de boca E aí combinou super com a maquiagem Aí agora sim Eu achei que ornou, sabe? A boca com os olhos Bom, meus amores Então essa foi a maquiagem Usando só os produtinhos da Dazzle Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Barbarabove Facebook, blog Barbarabove Um beijo E até amanhã Tchau!